E chegou a hora de conferir a coluna Olhar Espacial. Marcelo Zurita fala hoje de um povo africano milenar, que tem muito conhecimento astronômico e que ninguém sabe como. Afinal, eles não têm acesso a telescópios ou outros equipamentos. Vamos juntos com Marcelo Zurita. Olá, pessoal! Saudações astronômicas. Em 1933, um antropólogo francês chamado Marcelo Griot, em uma expedição ao Mali, conheceu os Dogons, um povo milenar do oeste africano que manteve a sua cultura preservada ao longo dos séculos. Uma cultura tão rica que inclui o conhecimento astronômico avançado, algo que só poderia ter sido transmitido por uma civilização alienígena. Ao menos é isso que muita gente acredita, e inclusive os próprios Dogons. O povo Dogon é mais conhecido por suas tradições religiosas e pela beleza da sua arte e da sua arquitetura. Mas nada chamou mais a atenção de Griouli do que a sua cultura astronômica. Praticamente isolados do resto do mundo por muitos séculos, e sem nenhum tipo de linguagem escrita, os Dogons transmitiam oralmente, de geração em geração, o conhecimento, por exemplo, de que a Terra é esférica, que gira em torno do Sol em uma órbita elíptica, e que a Lua é um planeta morto. Eles sabiam também que Vênus apresenta fases semelhantes às da Lua, que Saturno possui anéis e que Júpiter tem luas girando ao seu redor. Tudo isso só seria possível constatar através de observações com telescópio. E os Dogons não tinham telescópio. Obviamente, podemos imaginar que eles não eram tão isolados do mundo assim. Então esse conhecimento poderia ter sido transmitido a eles a partir de um contato com outras civilizações. Afinal, naquela época, os telescópios já existiam há mais de 300 anos, e Galileu Galilei já havia observado tudo isso. Só que essa história foi se tornando ainda mais misteriosa à medida que Griouli e outros antropólogos foram se aprofundando na cultura Dogon. Aquele povo, assim como os egípcios, tinham uma atenção especial para Sirius, a estrela mais brilhante do céu noturno. Os Dogons acreditam que Sirius, por ele chamada de Sigtolo, tem uma estrela companheira, Potolo. Potolo seria bem menor e se esconderia no brilho de Sigtolo. E, de fato, Sirius é um sistema binário. Entre os astrônomos ocidentais, as estrelas desse sistema são chamadas de Sirius A, a mais brilhante, e Sirius B, a companheira. Só que o brilho de Sirius B é tão tênue que ele só pode ser visto através de bons telescópios, e, por isso, sua existência só foi comprovada em 1862, apenas 70 anos antes da expedição de Márcio Griouli ao Mali. Começou a ficar estranho, não é? Mas piora. A cada 50 anos, os Dogons realizam uma cerimônia chamada SIG, que celebra uma órbita de Potolo em torno de Sigtolo. Embora isso já tenha sido sugerido no século anterior, apenas em 1920, o período orbital de Sirius B foi medido com precisão em 50,1 anos. Tais informações, tão arraigadas naquela cultura milenar, levantaram um grande mistério em torno do povo Dogon. Como eles teriam acesso a esse conhecimento tão avançado, estando isolados do mundo por vários séculos? Ninguém melhor para responder isso do que os próprios Dogons. Ou não? Quando questionado sobre a origem daquele conhecimento avançado, um sábio Dogon respondeu que aquelas informações teriam sido transmitidas pelos Nomos. E quem seriam os Nomos? Segundo os Dogons, seriam viajantes do espaço que teriam descido dos céus para fazer o bem e espalhar o conhecimento aqui na Terra. Esses seres teriam a pele esverdeada com o rosto coberto de pelos verdes. Seriam extraterrestres vindos de um planeta que orbita a estrela Potolo ou Sirius B. Entre outras coisas, os Nomos contaram aos Dogons que Sirius B era muito pequena, mas feita de um material diferente que não havia aqui na Terra. Um metal tão pesado que nem todos os homens do planeta seriam capazes de levantá-lo. A hipótese que Sirius B era uma estrela significativamente mais densa foi inicialmente proposta em 1915. Somente na década de 30 foi sugerido que Sirius B é uma anã branca, uma estrela formada por matéria degenerada, um estado extremamente denso que lhe confere as características semelhantes às de metais. Mais ainda, os Dogons acreditam que todo o universo teria sido criado a partir de uma pequena semente do tamanho de um grão de arroz, que teria explodido, espalhando toda a sua matéria e a própria vida pelo universo. Tudo isso é algo que lembra muito a teoria do Big Bang, não é mesmo? Mas será que todo esse conhecimento astronômico e cosmológico, transmitido de geração em geração, teria realmente sido conferido aos Dogons por visitantes alienígenas? Apesar dessa possibilidade ser muito atraente, não existem provas e nem evidências robustas de que os Dogons possam ter recebido a visita de extraterrestres. Essa hipótese é sustentada apenas pelos relatos orais coletados pelos antropólogos que estudaram aquele povo a partir de Marcel Griot. Vale a pena citar que os Dogons provavelmente vieram do Egito Antigo, que foi a mais avançada civilização da Terra por vários milênios, e que perderam boa parte do seu conhecimento acumulado ao longo de sua história com a dominação romana. Então, a astronomia Dogon poderia ser apenas uma pequena amostra de toda a ciência perdida com os conflitos humanos. Há também quem conteste severamente o trabalho de Marcel Griot, sugerindo, inclusive, que o próprio Griot teria trazido aos Dogons muitas das informações mais atuais sobre o sistema de Sirius. A verdade é que existiram vários canais pelos quais os Dogons poderiam ter recebido conhecimento ocidental bem antes de serem visitados por Griot. Em 1893, por exemplo, houve um eclipse total do Sol cuja faixa de visibilidade cortou o Mali. Uma expedição francesa foi enviada para lá, e é possível que esses astrônomos tenham tido contato com os Dogons e tenham transmitido parte do seu conhecimento, que teria sido rapidamente incorporado à cultura daquele povo. Então, talvez os Nomos fossem simplesmente astrônomos, trazendo a eles todas as novidades do mundo da astronomia e do espaço, assim como o olhar espacial. Bons céus a todos e até a próxima!